FlavinhoCDS.com.net Mr. Wendel, a vibe dos paredões Eu vou mandar esse beat Porque tá da hora Vou lançar esse beat Porque as ovinhas gostam Vou mandar esse beat Porque tá da hora Vou lançar esse beat Porque as ovinhas gostam Hoje é baile mandelão Elas tá pro crime Hoje é baile mandelão Elas tá pro crime Vem jogando Vem jogando Vem jogando O seu rabetão Vem jogando Vem jogando Vem jogando O seu rabetão Vem jogando o rabetão Vem jogando o rabetão Vem jogando o rabetão Vem jogando o rabetão Vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando o rabetão Aqui é baile ostentação, as novinha acontece Aqui é baile ostentação, as novinha acontece Vem jogando, vem jogando, vem jogando o seu rabetão Vem jogando, vem jogando, vem jogando o seu rabetão Hoje eu tô pro clima, ela tá também Vem jogando, vem jogando o seu rabetão Vem jogando, vem jogando, vem jogando o seu rabetão Aqui é baile de favela, elas ficam impressionadas Nós porta, fuzil, agarra, só tiro de rana Vem jogando, vem jogando, vem jogando o seu rabetão Vem jogando, vem jogando, vem jogando o seu rabetão Vem jogando, vem jogando o rabetão Vem jogando, vem jogando o seu rabetão Vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando o rabetão Estar o Edel, a vibe dos paletões Quando play no beat, esquece Vem jogando, vem jogando, vem jogando o seu rabetão Obrigado.